Simbora meu clã, simbora lendas, simbora transeuntes, meus monólitos, meus guerreirinhos, meus tamanduás bandeiras, só elogio bonito. Simbora família, hoje é dia de Apex Legends, vamos chegando com tudo, prepare o seu coração aí, para as melhores plays que vocês já viram, essa que vocês nunca viram também. O jogo tem que dar uma chance para os nossos inimigos. A Thay é o MVP do nosso time, respeita. Todo charmoso, mano, isso aqui é porque eu estava em reunião e eu não saí da frente do PC até agora, aí eu fiquei por aqui. Minto, eu tomei banho antes de abrir a live. Banho, hoje nem é sábado, mas eu não pretendo tomar banho antes de sábado, mas não, acabou. Já cortei o cabelo, agora é só ano que vem. Tem que focar nos caras do trem, gente. Não, não vocês, os outros brothers. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Entrei? Não tem ninguém aqui não? Tá só fumaça, eu não enxergo nada. O que eu vou tirar? Não tem ninguém aqui? Achei, agora achei, agora achei. Ah, morri. É só fumaça, é só fumaça. Maluco, não é que eu estava atirando no amigo, eu estava atirando em quem estava atirando no meu amigo. Que era alguém que estava do lado dele, entendeu? As 10 primeiras é aquecimento. As 10 primeiras do mês. 10 primeiras lives. Estou no vagão de trás, estou no vagão de trás. Estou no vagão de trás. Ai... Não, 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 não fui eu, não fui eu. Estante de fumaça, Jesus. Não tem como atirar e ninguém, eu não enxergo. Galera falando que pique é ruim aqui. Esse chat não me merece, não. Ai, gente, eu estou dentro do trem aqui, por que eu estou dentro do trem? Ai, sacou. Esse modo aqui é da hora, assim. É um modo meio que porfão, saca. Sem compromisso, papo. Obviamente a gente sempre tem o compromisso com a vitória, né? Só porque nem sempre a gente consegue cumprir esse compromisso. Boa, 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 boa. Está em cima do vagão, está em cima do vagão. Boa, morreu, morreu, morreu. Bele, bele, bele. Uh! Nice. O jogo de corpo é fundamental para conseguir acertar o tiro. Ai, 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 minhas costas. Ai! Nossa! Que belo, Révi! Ah! Está vendo? Quando o pai está com a câmera aquecida, é diferente. Até o... Que um dia você não tenta configurar o Apex no volante. Dá um vídeo bom. Caraca, jogar Apex no volante ia ser louquíssimo. Nossa, ia ser louquíssimo. Eu ia durar um filme. Não, sai. Ah, ia ser louquíssimo. Ia ser louquíssimo, dá pra lá. Olha, eu não consigo colocar em lugar nenhum. Ah, aqui eu consigo. Eita, eu coloquei no chão. E essa pressa de trivão ali, ó. Ai, que pau, né? Atira em mão. Esse modo que chama Winter Express, o Zig. Nele a gente tem esse trem e tem que ficar dominando ele. São três squads e aí a gente fica disputando pra quem vai dominar o trem. A gente ganhou. Aliás, assim, eu dei só força... Só apoio moral mesmo. Como que um tira do 81 e no outro tira do 9? Nossa, não era pra colocar aqui, não. O trem tá indo embora. O trem tá indo embora. O trem tá indo embora. O cara tá aí em cima do trem. Corre, amor. Corre, amor. Eu vou dar a volta nele. Vou dar a volta nele. Vou dar a volta nele. Segura, segura, segura. Pulou, pulou, pulou. Cadê ele? Peguei ele, vida. Peguei ele, vida. Peguei ele, amor. Opa. Aí, morreu, morreu. Boa, boa, boa. Eu tô quase morto também. Boa, vida. Boa, boa, boa. Ai, queira a porta. Quebrada. Ah, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Muito bom, viu? Vocês são muito bons. Parabéns, viu? Paga muito, amor. Tô falando, meus sprays não é feio, não, gente. Meus sprays é mais bonitinho. É só porque tem que encaixar. Pera, minha filha. É, meu. Ô, meu viver do céu. Olha só a cor de alívio, meu pai. Eu boto três cooler aqui pra descobrir que dois... Não serve pra nada. Gata em cima. Mas tá bom, não vou reclamar, não. Tô mirando, tô mirando. Sumiu. Aí, caí. Foi o quadro. Vai nas insígnias. Tem uma insígnia de bola de basquete. Deixa eu olhar essa parada, chaps. Vou olhar essa parada. Que bola de basquete, né? Caraca, BD, que wing é essa? Segura, 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 segura. Nossa, quase. Vai dar nóis, vai dar nóis. Vai, 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 vai. Não! Quase, quase. Ah, muito bom, muito bom. Uh, tá onde aqui? Peraí, peraí, caiu com a arma que eu vou precisar voar. Preciso voar pra te alcançar. É mais rápido que se eu simplesmente subir. Boa, boa. O navio, o navio, o navio, o navio não. Não tem navio. É o bar, é o trem. É o trem. É o trem. Desculpa, é o trem. Que caos, meu Jesus. Que caos. Eu tô subindo aqui. Eu não vou. Eu não vou. Calma, eu não vou. Matei um também. Vem, matei um também. Ai, tem bomba aqui, meu Jesus. Corre. Ai, cara, cuidado, cuidado, cuidado. É muita gente, mano. É muita coisa. Eu vou morrer já. Vou esticar a mão, peraí. Vou esticar a mão aqui, ó. Chega pra lá um pouquinho, amor. Quebrei alguém lá. Acho que foi aqui, ó. Ganhou. Ganhou. GG. Ai, eu vou pegar uma arma aqui, hein. Ai. Tive que ir no soco. Tive que ir no soco tomar a arma de mim. Na porta, eu joguei uma bomba. Vou escanear, escaneei. Ela usou o portal, vou entrar. Entrei. Olha, Bruce. Caiu, o pet caiu, o pet caiu. Tá faltando só mais uma. Ah. Pronto, já era, já era, já era, já era. Respira, não pira. Respira, não pira. Maluco. Tá maluco? Que jogo? Que jogo hoje na biosfera da internet que dá esse... Ó. O batidão? Tá maluco? Tem não, tem não. Por isso que o Apex é lindo. Tá bom. Ai. Ai, que previsto. Tchau. Ai, dois da tiranime é fácil, né? Eita, Leonel, Andrés, Messi com... É, o Messi está na sala. O Messi está na sala. Quem diria que jogaremos uma parte de Apex Live contra o Messi, hein? Tudo errado. Tudo de boa e por aí, meu mano? Certo, meu querido? Muito feliz novamente em vê-lo aqui neste recinto, neste local. Fique à vontade, se aproxigue. Puxa uma cadeira, senta no chão. E, né, pai tá aqui pronto pra lhe entregar a diversão. Irmô, isso aí. Irmô, isso aí. Vai virar mordão. Vai virar mordão. O Stay Ever mandou. Acabei de pegar platina nessa bagaça desse jogo. Aí, só tem gente boa no meu chat. Isso aqui é pai. Porque, assim, nem tem como, entendeu? Ainda bem que a pai e o Gusto estão aqui pra me carregar. Ouro 1 pra platina, 4 pro solo. Aí, mito. Eu aqui tô... Prata 1 full squad. Tá queimando, tá queimando, tá queimando. Baixa, baixa, baixa você, Gu. Na vida. Pronto. Pronto. Vai pra casa, vai pra casa. Eu matei o Bloodhound no ar, tá maluco? No ar não, né? Meio que no meio do caminho. Eu quero essa mira aqui. Não quero não. Tem tiroteio, sem rotear agora. Sem rir, sem rir, sem rir. Sem risadinha. Por favor, treta. Continue. Vamos, 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 passeio. Vamos, passeio. Eita, nóis. Pega, pega, pega o pé, dois. Ai. Eu vou... Não deu não. Deu não. Essa carro aqui não foi o plano, não. Eu fiquei pra trás, eu fiquei pra trás. Pode aí. Caraca, essa galera tá fazendo que nem a gente. Saindo atrás até o fim. Assim que der, cura a vida, Gugu. Oi? Assim que der, cura a vida. Assim que der, cura a vida. É, assim que você conseguir. Assim que for possível. Deixa a luta acabar, deixa a luta acabar, vai ficar dois. Nossa, linda. 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 Tá levantando Meu Deus Quase! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Jogou demais, tá maluco? Que clutch, hein? Foi quase Tchau